Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista para a última do dia. Não sei nem se dá para chamar de análise aqui, tá? Eles aparentemente abandonaram completamente a chance de manter a modalmais separada da XP. A teleconferência teve sete minutos contando a apresentação inicial e aquele pedaço que eles param para esperar para ver se tem alguma pergunta. Nem o mercado acredita mais que vai ficar separado. A apresentação tinha três páginas e uma delas escrita Q&A, que era de perguntas e respostas. Então, assim que não aconteceram. Bem confiantes na substituição das ações da modalmais pela XP. Para quem não sabe do que eu estou falando, análises passadas explicam direitinho isso. Que como comentado aqui, não é um problema. Não à toa, nós já temos análise do terceiro trimestre 2022 da XP no canal. E aqui na descrição para facilitar, justamente para compreender para o que migraria, caso essa migração. Caso essa migração, com grande certeza de que vai acontecer. Mas o que vai virar as ações da modalmais no evento da substituição. Essa daqui é só para aquele... Vai que não acontece a gente saber onde estamos aqui com a operação. A operação da modalmais é uma fintech, plataforma de investimento com banco digital. Primeiramente vinculada a investimento, pessoa física. Por isso, um resultado muito mais pressionado nesse momento de risco percebido muito mais alto. Agora com a evolução também para ecossistemas, com a inclusão de novas operações. Especialmente ele, Banking as a Service. Então, operação bancária como serviço. Está comentado mais profundamente no terceiro trimestre 2021. Tudo isso aparentemente vai ser engolido pela XP com osso e tudo. Sobre a transação, que aparentemente é passado. Passos já executados na tela. A Assembleia Geral deve ser para a definição final aqui da substituição. Só dependendo de reguladores no que tange a XP darem aprovação para isso. Então, deve acontecer. Logo, logo a gente deve ver isso resolvido. O do Diligence vai ser feito por cima. Dado que eu já me sinto comprando o XP BR-31 quando aloco aqui. O resultado da XP vai ser divulgado dia 16. Então, essa semana a gente já deve ter, pelo menos no final de semana, a análise da XP, que é para onde aparentemente estamos sendo levados. Temos aí Assets Under Custody, ativos sob custódia, com crescimento de 33,9% versus o mesmo período do ano passado. Uma queda de 1,7% versus o período anterior. Manutenção ainda. Essa estabilidade é positiva no momento. Carregado de percepção de risco, volatilidade. Então, acaba sendo um resultado bem interessante. Os clientes ativos, crescimento de 4,3% year-on-year. E 0,7% de queda quarter-on-quarter, também estável. Eu acho ótimo, não estão correndo para as montanhas nem nada. Redução na receita, com o momento mais tenso, auxiliado pelo forte aumento do SG&A, receitas com vendas gerais, administrativas, derrubam o lucro líquido consideravelmente, em parte, com a questão de opções de ações fantasma. De qualquer forma, para a gente aqui, acaba sendo um pouco relevante, porque isso daqui aparentemente vai virar XP, e aí o buraco é outro, é outra questão. Então, de qualquer forma, ainda lucro, porém com uma forte queda, nesse momento mais pressionado, vinculado, é um setor que depende muito da boa vontade dos investidores de acreditarem no mercado financeiro, não acho que a gente está vivendo esse momento, especialmente com o auxílio do governo, com bravata belicosa e o que lá vai. O resultado pressionado não desfaz o valor do investimento, especialmente pelo momento vivido de risco percebido forte, que é uma questão de que agora é algo negativo, eventualmente se dissipa, supondo não apocalipse, e a precificação muito deprimida, que faz com que mesmo com uma operação mais abalada, a gente tenha um momento custo-benefício do investimento aqui muito positivo, não à toa eu aumentei consideravelmente a posição esses dias. Mas acho que o foco maior é na operação da XP, dado que parece não existir muita dúvida da substituição das ações, de modo que o resultado aqui pode ser positivo, pode ser negativo, não faz propriamente muita diferença, a XP é a operação maior ali que deve estar engolindo, aquela lá é que de fato vai fazer diferença para onde vai nosso investimento daqui para frente, o que como citado na análise anterior, eu não vejo como problema, a análise da XP no terceiro trimestre, aqui embaixo eu já comecei a fazer antes, justamente porque existia essa possibilidade, e parece ser inevitável. A minha posição está aqui do lado, a parte que era comprada quando tinha a unit ainda, foi convertida para a MODL3, e a gente teve ali a última posição que ainda não estava no vídeo passado, que é um aumento de 2 terços da posição, 66,7%, nos 2,18%, justamente reduzindo agressivamente o preço médio, aparentemente em XP, não mais em modal. A avaliação do resultado não parece muito relevante, mas, tá, a avaliação do resultado da XP, essa semana, é justamente o que parece que guia, o para onde vamos, e de qualquer forma, sendo XP, sendo modal, eu vejo, custo-benefício aqui, o preço muito, muito dispare das operações, as duas em questão. Tá, e dúvida, eu estou sempre no Instagram, é uma robovesti com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá disponível para tirar dúvida, e vale lembrar, que quem aprende a ver essa bolsa opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo, amanhã nos vemos com mais uma cacetada de análise, porque aparentemente eu não tenho vida. Valeu galera, beijão.